Olá para você que está vendo o Jornal de Jordano. Eu sou o apresentante Felipe Arturio e eu apresento o Jornal. E hoje nós vamos falar um pouquinho de humanismo, antropocentrismo e renascimento cultural. Primeiro começando com o Renascimento Cultural, ele foi um movimento que se iniciou na Penúncia Itálica no século XIV e se estendeu até o século XVI. Especialmente na Florença, onde ele começou, onde ele ficou mais concentrado na Florença, que fica na Penúncia Itálica, onde a riqueza exigiu instrumentos de produção das obras de arte, onde surgiu. Os artistas e pensadores e renascentistas emprestavam em suas obras a nova visão do mundo e traziam, trazida com o humanismo e a revalorização das antiguidades clássicas. E a origem dele foi no final da Idade Média, a burguesia, que no caso eram os comerciantes, artesãos, que se enriqueceram e se tornaram mecenas, patrocinando a construção de palácio e suas igrejas. E suas encomendas poderiam ser individuais ou realizadas através de gremios profissionais que demandavam as esculturas e pinturas para exibir sua prosperidade. Agora vamos falar um pouquinho do humanismo, que é a filosofia moral que coloca os humanos como principais numa escala de importância no centro do mundo, como o ser mais importante que existe. é uma perspectiva bem comum, com grande variedade de posturas éticas que atribuem a maior importância à dignidade, aspirações e capacidades humanas, particularmente à racionalidade. Agora vamos falar um pouquinho do antropocentrismo, que é quase igual ao humanismo e está dentro do humanismo. É uma concepção que considera que o humano deve permanecer no centro do entendimento dos humanos, isto é, que o universo deve ser avaliado de acordo com sua relação com o ser humano, sendo que as demais espécies, bem contudo mais, existem para servi-los, quase igual ao humanismo, ou seja, tudo que existe na terra foi feito para o humano. Agora vamos falar um pouquinho dos períodos, 300, ele tem sinal porque ele começou em 1300. É um momento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, em que se nota o desapontar das questões humanistas, além das inspirações clássicas. Além disso, na pintura a tridimensionalidade marca essa ruptura com o estilo anterior ao estilo gótico. Os artistas mais predominantes dessa fase foram o pintor Giotto e os literários Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. 400, o melhor em português é 400, mas no italiano é 400. O segundo período do Renascimento foi desenvolvido durante os anos 1400, daí surge seu nome. É uma fase de consolidação das artes e da difusão de diversas obras artistas, dos quais se destacam Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Filippo Bruneleste e Massaccio. representam o auge do Renascimento, tipo, onde foi mais importante, por isso pode ser chamado de Alta Renascença. E também outros países da Europa começaram a copiar a arte do Renascimento Itálico. Daí que eles começaram a copiar. Daí nós temos o período Cinquecento, no caso em português Cinquecento, o terceiro período do Renascimento. Nessa fase os artistas já começaram a se danciar dos temas religiosos e, assim, notamos a mescla dos temas religiosos e profanos nas obras. Nessa época o estilo cinocentista considera-la em diversas partes do continente, europeu, Portugal, Portugal, Espanha, França e Alemanha. Destaca-se os artistas Rafael Sanzio, Michelangelo e, na literatura, Erasmo de Rotterdam e Nicolau Machiavel. Note que nesse período o movimento nascentista começa a entrar em decadência e já começam a surgir obras no estilo maneirista e barroco. Daí nós vamos mostrar um pouco sobre tudo que a gente acabou de falar aqui. Vamos começar com o fim da Idade Média. Vamos citar algumas coisas aleatórias, alguns acontecimentos aleatórios, como em 1453 a tomada de Constantinopla. Em 1492 chegada de Colombo a América. Também uma frase muito importante do Protágoras, que ele nasceu em 481 a.C. Ele não é dessa época não, obviamente, mas é a frase dele, o homem é medida de todas as coisas. É tipo o antropocentrismo e o humanismo, que ele define os pensamentos inascentistas, essa frase. E o retorno aos ideais clássicos de Grécia e Roma. Houve muitas personagens entre eles, o homem Vitruviano, que foi feito pelo homem Leonardo da Vinci e a Capela Sistina, feita pelo Michelangelo, que foi desenhada numa igreja. O humanismo, que eu falei anteriormente, ele pensava que o humano era o centro de tudo, tudo girava entre o humano. Foi uma corrente de pensamentos, que tinha como característica o antropocentrismo, a racionalidade e o cientismo, e esse movimento cultural e filosófico firmou a base do Renascimento e marcou a transição entre a Idade Média e Moderna. E também fala do humano, que nessa época, antes do Renascimento, quem definia o seu caminho, o seu destino, tudo o que você ia fazer na vida era Deus. Mas não, agora os homens eram capazes de criar o seu próprio destino, eles definiam o que eles iam fazer, por exemplo. Antes eles, se o seu destino era ser camponês, você ia ser camponês, mas aí não, agora você podia mudar o seu destino, você que definia tudo o que você ia fazer. E o movimento intelectual e artístico se difunde durante os séculos XV e XVI. Representa, agora nós vamos falar de alguns representantes do humanismo, a primeira começando com Dante Alighieri, que nasceu em 1865 e infelizmente acabou morrendo em 1321, quase 60 anos. A Divina Comédia de Dante Alighieri, ele mostra, nós podemos ver aqui, o inferno, que ele desenhou o titulo representado o inferno, que lá vão as pessoas que fizeram pecados e não se arrependeram, porque quando você faz um pecado de repente você vai para o purgatório. Vamos falar um pouquinho do Thomas Morro, ele nasceu na Inglaterra em 1478 e era advogado, escritor político e humanista. Ele foi um homem muito importante porque ele defendeu a igreja na Inglaterra, porque o Henrique VIII, ele matou a esposa, daí ele já tinha se casado, daí ele queria se casar de novo e a igreja é contra isso, só pode se casar uma vez. Daí, ele mandou destruir, ele meio que destruiu a igreja da Inglaterra e esse cara aqui, ele defendia a igreja na época, ele criou a igreja, a igreja glangiclana, é a igreja anglicana. Ele também, a sua obra mais destacável é a utopia, que aborda problemas sociais e políticos, é um clássico do pensamento político cristão e modelo de estadistas católicos. Escreveu sobre a defesa da igreja e sobre os temas espirituais, ele foi executado por opor-se ao segundo matrimônio de Henrique VIII, ou seja, Henrique VIII destruiu a igreja, daí ele criou a igreja anglicana, que até hoje é a religião da Inglaterra. E em quase 85 anos atrás, ele foi proclamado santo mártir, ele foi pela igreja. Aqui nós podemos ver imagens da utopia, e agora nós vamos falar do incrível e o grande Nicolau Maquiavel. O fim justifica os meios. Existem historiadores que acreditam que essa frase não é mãe dele, mas acabou pegando. Ele nasceu na Florença, na Itália, onde se destacava o renascimento em 1469. Ele era político, diplomático, historiador e escritor italiano. Toda uma lenda se fez sobre ele, no caso, Maquiavelismo. Ao serviço de Médici, de Florença, sobretudo Lorenzo, o Magnífico. O príncipe fala de como um governante deve fazer o seu reino, como ele deve governar o povo. E até hoje muitos governantes, ele acabou prevendo como eles agiriam, entre outras coisas. É um dos mais influentes tratados de ciência política de todos os tempos. Fala dos comportamentos que deve seguir um governante. Ele que é eleito príncipe, com clamor popular, deve conservar o povo como um amigo. Partidário da república. Um dos teóricos políticos mais notáveis do renascimento, com suas ideias, abre caminho para a modernidade em sua concepção política. Oscilo da ação do Estado moderno. Aqui nós podemos ver uma estátua do Nicolau Maquiavel. E agora nós vamos falar do Leonardo da Vinci. Ele era pintor, cientista e engenheiro. Representa ideais do homem moderno. Obras Monalisa, que vocês provavelmente já devem conhecer. A Última Ceia, que também vocês devem conhecer. E inovações ultramodernas, que nós vamos mostrar um pouquinho mais pra frente. Nós podemos ver aqui uma das suas metas. O homem Vitroviano. Monalisa. Última Ceia. Como diziam que Jesus transformou água em vinho. Só que se a gente for olhar aqui na Última Ceia, a gente não acha nenhum copo de vinho. Essa é uma curiosidade bem legal. Agora nós vamos falar de Michelangelo, que foi arquiteto, escultor e poeta e pintor. Ele nasceu em 1575 e morreu, infelizmente, em 1564. Ele viveu bastante pra aquela época. A média de vinho era uns cinquenta e poucos anos. Ele viveu na Florença e em Roma. Recebeu apoio do Papa Julio II e Leão o décimo. A Pieta. Aqui nós podemos ver a Pietá, que é a mãe de Cristo segurando Cristo no colo, que no caso Maria. Se eu não me engano. Se você for reparar bem, isso aqui é geométrico. Ele forma um triângulo. Próxima, agora nós temos Moisés, que vocês já devem ter falado também. Davi, que é uma estátua gigantesca. É realmente muito bonita. Que revisa um pouquinho da arte greco-humana. Que falava que o humano tinha que ser desenhado com todos os detalhes. E a Capela Sistina, que no caso é uma igreja inteira pintada. Aqui só temos a imagem mais famosa da Capela Sistina. Agora nós podemos ver a igreja toda. Que realmente deve ter dado muito trabalho. Que é tridimensional essa igreja. Para você olhar de baixo. E agora nós vamos falar um pouquinho de Martinho Notello. Que ele fez uma reforma na igreja. Ele nasceu em Isleben, na Alemanha, em 1483. Ele era teólogo obcecado pelo tema de salvação. Desencadeou um conflito religioso sem precedentes. Em seus ideais, fundamentou a reforma protestante. Ou seja, ele não concordava 100% com os ideais da igreja. Então ele refez a bíblia do jeito que ele acreditava. Em 31 de outubro de 1517. Lutero brigou nas portas da igreja do castelo. Suas 95 testes contra o comércio de indulgências. Esse dia marca o início da reforma protestante. Que mudou a Europa. Ele traduziu tudo para o alemão. E colocou lá na frente da igreja. Para todo mundo ler. Que naquela época o povo já sabia um pouco da leitura. Foi excomungado seu rompimento com Roma. Foi total. Queimou a bola para pau. Obras. Pequeno Catecismo. 1529. Tradução da bíblia para o alemão. Justificou sua organização em São Paulo. E na corrupção da igreja romana. Em 1540 e 1550. Na Alemanha. Países escandinavos e Holanda se separaram de Roma. Guerra da religião. Agora nós temos a igreja contra a Taka. Em que eles estavam perdendo muitos fiéis. Então eles queriam ter mais fiéis. E não perder. Então eles fizeram várias reuniões. Conselho de Trento. Que durou 18 anos. Conselho é o mesmo que Conselho. Se trata de uma reunião do cunho religioso. Tecnicamente Conselho de Trento. Foi o 13º Conselho da igreja católica. Era chamado de Conselho Ecumênico. E ocorreu entre os anos de 1546 até 1563. Dogma versus Ciências. Giordano Bruno. Ele é considerado o homem esquecido do Renascimento. Foi um dos filósofos do Renascimento. Que contribuiu para essa nova fase. E influenciada por ela também. O momento em que viveu. Era propício para novas ideias se romperem. Com a filosofia obsoleta de Aristóteles. Mas ao mesmo tempo ainda não havia total liberdade de pensamento. Ou seja, total liberdade de pensamento. Ele quer dizer que você não podia se expressar. O que você pensava. Porque senão você seria queimado pela igreja. Ou você queria ser queimado pela igreja. E foi o que aconteceu com ele. Agora vamos falar de Galileu. O Galilei. É. Ele. É. O. A igreja pensava que a terra era o centro do universo. É. E tudo girava entre ela. E ela ficava paradônica. Tudo estava girando lá. É. Daí ele discordou. Ele falou que. A terra. O universo não tinha centro. E a terra girava entre o sol. Daí. Ele foi exilado na casa dele. Ele não foi executado. Mas ele foi exilado na casa dele. Até a morte. Aqui nós temos algumas das invenções. Do Leonardo da Vinci. O tanque. Claro. Não é um tanque como o de hoje. A bicicleta. O avião. Uma besta. E um canhão. Com várias outras bocas. E resumindo. Foi um tempo de inventos e descobrimentos geográficos. Grande erro. Índico. Cultural. Literário. Artístico. E artístico. É. E também. Os estudos do grego e latim. É. Crises religiosas. Lutero e Calvino. Reforma. Contra-reforma. Humanismo. Renascimento. E barroco. Aqui nós podemos ver a bússola. Invenções renascentistas. Nós temos primeiramente a bússola. É. A prensa de John Heinz. Gutenberg. Termômetro de Galileu. Que até hoje tem. Bússola de Geométrica Militar. De Galileu e Galilei. Também. Regra de cálcula. Ou régua também. Quadrante de Davis. E astrolabe. Que era usada pelos marinheiros para se localizar. Arca-bus. Que claramente era uma arma. E. Berbique. Que era. Meio que para parafusar qualquer coisa. E. Nós temos o relógio de both. Então. Nosso querido despertador. Nós. Esperamos que você tenha entendido. É. Um pouco sobre. Renascimento. Antropocentrismo. E. O humanismo. É. Obrigado por assistir até aqui. É. Tenha um bom dia. Uma boa tarde. Uma boa noite.